A gente muda de assunto agora para falar da sessão de ontem da Câmara Municipal, né? E um dos assuntos abordados na sessão de ontem foi a morte daquela mulher em frente ao Hospital Auxiliadora no final de semana. Vamos acompanhar a reportagem. Com cartazes com a imagem da paciente que morreu, familiares pediram o apoio da Câmara Municipal para esclarecimento do fato. Segundo informações do boletim de ocorrência, Rosânia Cândida da Silva, de 59 anos, era cadeirante e havia chegado no pronto-socorro do Hospital Auxiliadora pedindo por ajuda devido a estar passando mal e necessitando de atendimento, o qual teria sido negado, segundo testemunhas e familiares. A mulher morreu em frente ao hospital. A irmã de Rosânia, Nora Ney, que é enfermeira aposentada, falou da decisão em ir à Câmara. Porque eu vim cobrar dos vereadores que são os fiscais do povo, porque se tem essa lei que não pode atender ninguém lá fora, que não pode deixar os pacientes que estão lá dentro, onde existe um hospital, onde existe um pronto-socorro, ela vai ser atendida aonde? Eu, você, ou outro, ou outro, ou outro, nós vamos ser atendida aonde? Se nós estamos à frente de um pronto-socorro, e aonde dizem que a porta está aberta. Essa porta aberta eu não vi, se ela estiver aberta ela estava em outro lugar. Porque, tanto eu, como as outras testemunhas que ali tentaram salvá-la, inclusive tem uma senhora que está toda machucada, que tentou pegar ela, porque eles não ofereceram nem a cadeira, eles não deixaram pegar, para a gente pôr ela na cadeira e levar ela para dentro. Ela só entrou para dentro, porque chegou uma ambulância com um baleado, e ele viu aquele tumulto, ela no chão já, e ele veio. Mas quando ele veio, ela já não tinha mais vida, ela já tinha vindo a óbito, porque demorou demais. Mas, momento nenhum, o SAMU chegou, foi negado, todo momento foi negado o atendimento, todos os momentos. E o médico que atendeu ela na noite, que ela faleceu, ele falou para mim que é norma do hospital, não pode, ele não podia largar os pacientes para ir socorrer ela. Mas ele podia pedir para alguma enfermeira, que inclusive estava na janela, virou as costas, entrou para dentro, pegar ela, ou um enfermeiro com uma maca, ou com a cadeira que fosse, e levar para dentro para que ela fosse atendida. Eu acho que isso é o mínimo que o ser humano merece. Durante a sessão, os vereadores foram unânimes em se solidarizar com a família e pedir apuração rigorosa para este caso. Peço a Deus, realmente, que a justiça seja feita, para que outras pessoas não passem pelo que a sua irmã passou, e que muitas famílias não sofrem o que vocês estão sofrendo. Então, só pedir a Deus mesmo que ilumine e que a justiça seja feita. Meu sentimento a todos vocês, e Três Lagoas, a gente está aqui para apontar e para tentar buscar melhorias para a nossa cidade. O presidente da Câmara, Cassiano Maia, também usou a tribuna para falar sobre o assunto. E a omissão de socorro é crime. Sendo assim, eu acho que nós, como vereadores e essa Casa de Leis, temos que aguardar todas as tratativas de investigação, de apuração, de inquérito policial, para que a gente realmente consiga penalizar os merecidos e também reconhecer todas as ações naquele momento. Então, por hora, vamos respeitar a alma da senhora Rosânia nesse entendimento. E também a instituição do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. E, num segundo ponto, estamos frente a uma coisa que talvez seja um dos maiores problemas da humanidade, que é a falta de empatia. Tivemos, na abordagem da senhora Rosânia, uma senhora que realmente foi lá e tentou fazer o máximo por ela naquele momento. Mas nós precisamos, cada vez mais, precisamos parar o trânsito, precisamos que todos que estão ali ao redor se comovam. Precisamos ali que sobre braços e pernas para colocar essa senhora dentro do hospital. Precisamos que todos, todas as pessoas que estão na portaria do hospital, os recepcionistas, todos os guardiões, os médicos, os enfermeiros, que todos façam essa recepção. Nós não podemos perder essa essência do ser humano. Em nota, o Hospital Auxiliadora informou que a polícia está investigando o caso e o próprio hospital abriu uma sindicância interna para apurar todas as informações.